Galerinha do YouTube, tamo aí ó, fazendo uma comida aí ó, espiriteira álcool, coloquei umas madeiras em volta porque o fogo tava saindo muito pra fora, sai muito fogo mesmo, essas espiriteiras álcool, mas o consumo dela é baixo, vale a pena aí, você está adquirindo essa aí ó, panelinha, um arrozinho no fogo, tá mostrando aqui um pouquinho o que eu trouxe ó, trouxe uns pratinhos pra comer dentro, alumínio, isso aqui é pra apagar o fogo, tá aqui ó, isca pronta pra lambari, aqui dentro tem umas linguiçinhas, congelei ela em casa, trouxe de manhã pra fritar, dentro da garrafa térmica que tem um suco já, também trouxemos pronto, uma frigideira pra fritar as linguiçinhas, limãozinho aí pra temperar, óleo, sacolinha aqui, um pouco de sal, aqui é uma aquilera, depois eu vou tá jogando na água e esperar o rio tá dando uma enchida, é o material que eu uso pra pescar, bória, chumbada, anzol, caixinha de fósforo, nunca deixo de trazer, vários tipos, tamanhos de anzol, água gelada, álcool, aqui repelente, olha essa faca aqui ó, da minha cutelaria, vou tirar ela da varinha que tá mostrando pra vocês, olha que faca bonita, peso muito bom, aí minha faca, álcool, aqui uma varinha telescópica, aqui isso aqui é meu porta-varas, saguzinho aqui pra tá fazendo isca daqui a pouco, hora que o rio encher mais, facão, muito importante, mochila aí ó, 60 litros, camuflada, chapéu aí com proteção no pescoço, tá aqui mais um canivete meu, mostrar uns peixinhos aqui pra vocês que a gente já pescou, tá as minhocas, tá na sombra, pescando com minhocas aí, ó, achei uma mina d'água aqui, passo uma água, olha ó, já peguei uns peixes aí ó, já peguei um bom frito já, arredinho aí ó, colocar os peixes dentro, tá na água aí pra conservar, tá muito quente, vou tá mostrando um pouquinho aqui aqui do local onde que eu venho pescar, tá aí ó, o rio Iguaçu, olha o acampamento aí, domingo de manhã aí, tamo aí na beira do rio, tá mostrando um pouquinho aqui pra vocês, na minha cidade, o rio onde eu venho pescar aí ó, olha que lugar bonito aí ó, pessoal que curte acampamento, tá aí ó, vim de moto, minha moto tá mais ou menos uns 500 metros longe daqui, isso aí galera, paisagem bonita, pena que o celular não dá, não pega, mas lá no meio do rio tem um biguá, o rio tá muito baixo ó, vocês dá pra vocês verem aí ó, do outro lado do rio lá, o barranco longe lá, muito baixo, ele deve tá abaixo do nível dele uns, uns 4 metros galera, uns 4 metros, abaixo, tá muito baixo mesmo o rio, triste né, ser humano, essas usinas hidrelétricas, muito hidrelétrica no Brasil, e a energia, falta ainda, a energia, um absurdo a cobrança, acaba com os rios aí ó, olha lá ó, biguá com a asa aberta, pena que o celular não pega, no meio do rio lá, olha que lugar bonito aí ó, do outro lado lá uma sede, fazendeiro né, então tô fazendo uma pescaria de barranco aí, tá eu e minha esposa hoje, então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do lugar, onde que a gente tá hoje, passando o domingo, ela queria, muito vim pescar, eu ia em outro lugar, mas acabei vindo aqui, que é mais perto de casa, dá mais ou menos uns, uns 4 quilômetros, aí eu vim aqui, muito peso na mochila também, pra ir pra lugar mais longe, então é isso aí galera, cantil, com água, e o arroz aí ó, olha aí ó, tá baixando hein, mas acho que uns 5, 10 minutos aí, provavelmente vai tá no ponto aí já, aí ó, saladinha, deixemos limpa, pro outro dia, olha como é que o rio tá baixo aí ó, muito baixo, ele tá subindo agora, já subiu mais ou menos aí uns, 50, 60 centímetros aí já, tá muito baixo, tô usando um mulinetinho pequeno aqui, meu esposo já pegou dois cará com ele, aqui tá uma carretilha, castking, linha multifilamento, tô pescando com minhoca, vara aí, 17 libras, aqui eu tô com outro mulinete, castking, vara 20 libras, também linha multifilamento, é isso aí, peço pra vocês aí quem não se inscreveu, se inscreva no canal, Loucos por Pés Carabinas de Pressão, não se esqueça de ativar as notificações do canal, pra você sempre tá recebendo em primeira mão, o conteúdo aí, os vídeos, e não esquece daquele joinha, é isso aí galera, é um vídeo muito simples, eu não tô com a metade das minhas coisas aqui, dos equipamentos aqui, porque viemos de moto, não viemos pra acampar, mas quem sabe eu tenho bastante coisa aí, vendo os vídeos aí, olha os copinhos aí do Palmeiras, comprei no Paraguai, então é isso aí, um vídeo bem simples aí, mas é só pra estar mostrando pra vocês aí, já que o canal é voltado pra escarabina de pressão, porque a gente tem um pouquinho do que a gente tem, um pouquinho do que a gente gosta de fazer, então é isso aí galera, um abraço a todos vocês, ótimo domingo, e não se esqueça de se inscrever no canal Loucos por Pé, as carabinas de pressão, como eu também vai gostar? vamos lá, Obrigado.